Na primeira entrada, a gente tá voltando daqui a pouco Alright? A gente tá voltando daqui a pouco Esse é o P da primeira entrada Tamo junto Agora é o último hockey ball Cês tão aí, cês tão aí, cês tão aí Também na balança aqui Cês tão aí, cês tão aí, cê tira Me, cê tira Aqui tá lá, ó Aqui tá lá, ó Aqui tá lá, ó Home'd Byun Eu fano, estão aí, cê tira E cê tira Toma! V US já tem Não, não, to his knee A chupia e a chupia Just do ar e pleaz o rio Yes! Humano chupia de gom Dome de futebol de gom Fogging, fingering, chum, coca-cola E say, I know you, you know me Only I can tell you, you've got to be free, baby Come together, right now Over me Vocês estão muito, vocês estão muito relaxadinhos Eu acho que o amor já subiu Vamos lá Hitback production, you know All it's been gone, you know Want to save all you want Spine your head, there'll be a Fear, bow, and all it's been For you, it's after you get Feel the scene Come together Right now, go, side, go, side Come together Come together, you say Right now, one more time Come together, fight Okay, já que vocês chegaram Um pouquinho do rock, you know Cacau Cacau E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?